É uma férias de comida crioula mais grande que vai tomar lugar no centro do barrio do Brasil, dia 10 de novembro, começando a fazer de Jesus Norte até o setor da noite. Vai ter uma variedade de comida crioula, comida de, entre outros, ABC, de Saruba, Bonaire e Corçou. Qualquer coisa vai elaborar mais de parte do menu que vai ter. A entrada é só uma boa presença, é gratis, e também vai ter animação de Rincón Boys e também um grupo de tambor, baile cultural e carro de óculos. Então vai ter um evento familiar, um evento para um e-tour, assim que vai levar a parte crioula com o nosso conceito que vai ter que perder, nós que três saque-bete de lá, dois de um povo, e também o que estamos nos de banda dos, para promover a comida crioula. Nós também temos mais de 20 diferentes comida crioula. Nós também comecei que sobe carne, sobe mondongo, sobe cabrito, sobe galinha. E tem comida, nós também, papai, concomo, senem bonchi, calabaza, col, calacuna, nós também estamos de banano, galinha, cabrito, cabecinha, higre, jambo, calcó, pocoliço, rabo, rabo de bacca, tudo que vai ter, com a carne de bife, pepão, piscar fresco, temperar também. Nós também temos SPAM temperar, piscar temperar, só ser sécado. Então nós também temos arepa de pampões, croquete e calcó, e nós também temos o show de o grill, que tá o grill mais grande, com a Robotey Mira, que nós também estamos vendendo, o famoso barbeque mix de bandal dos também. Também tem piña colada, food punch, água de warapa e chocolate caliente. Nós estamos em diferentes tentes. Se abro tem, se bota bem os duches. Solamente os duches, acessórios, matas, costa um pouco bem, ou já que não está cerca de Páscoa. Bota três costas de mangas, de Páscoa, de decorações, que não é bem. Bota um tent sem nós. Então, você pode chamar na 587-8551 ou o WhatsApp também na 740-736 ou o WhatsApp também no dia 10 de novembro de feria grande aqui. Mas não é, já não é, já não é. Então, o papo também tem nome de rinconbóis. Não tem todo o ambiente que nós temos aqui. Então, aqui também tem dois set completo de rinconbóis. Bota um suave para o grupo de Tambú. Também também tem um grupo de bailes. Então, vocês querem uma feria de mais grande que vocês conhecem para que vocês conheçam a comunidade. Bota um passeboa, bota um tipo de família. Também tem um tipo de família. Dino, João, também tem muito tempo. Diferente coisa, vocês bem, um dia domingo gizelig. Obrigado pela Fundação Chico Harms também. Obrigado ao Jonathan Tron. Obrigado aos meus irmãos, Jun, também de coração. E a minha pessoa que não está a tomar o projeto aqui. Há algo neto de DJ. Conjuntamente com Chico Harms. Bota um bom sorte. Vocês querem um dia domingo completo. O Bim come, passa boidinho e goça. E um tremendo ambiente do grupo de Tambú, com vocês também do grupo de baile. Obrigado. Obrigado.